Jó, capítulo 1 Na terra de Uz, morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha sete filhos e três filhas e era dono de sete mil ovelhas, três mil cameiros, mil bois e quinhentas jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas uns dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as três irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos seus filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E no meio deles... Veio também Satanás. O Senhor perguntou... De onde você veio vindo, Satanás? Estive dando uma volta pela terra. Passeando por aqui e por ali. Você notou, meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo que ele tem. Abençoas tudo que Jó faz. E no país inteiro, ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas se tirares tudo que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. Pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados que disse... Nós estávamos arando a terra com os bois. E as jumentas estavam pastando ali perto. De repente, os sabios nos atacaram. E levaram tudo. Eles mataram a espada dos empregados. E só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse... Jó, raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou um terceiro que disse... Três bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram a espada dos empregados. E só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um que disse a Jó... Os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do seu filho mais velho. De repente, veio do deserto um vento muito forte que soprou contra a casa. E ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim... Nasci nu... sem nada. E sem nada vou morrer. O Senhor deu. O Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido... Jó não pecou. Nem pôs a culpa em Deus. Amém. Música... Amém. Jó, capítulo 2 Chegou de novo o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E Satanás também veio no meio deles. O Senhor perguntou a Satanás. De onde você vem vindo? Estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Você viu o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu. E eu o deixei desgraçar, Jó. Embora não houvesse motivo para isso, Mesmo assim, ele continua firme e sincero como sempre. É só tocar na pele dele, para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo, desde que conservem a própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, Verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. Pois bem, Faça o que quiser com Jó, Mas não o mate. Aí Satanás saiu da presença do Senhor E fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, Desde as solas dos pés até o alto da cabeça. Jó sentou-se num monte de cinza e pegou um caco para se coçar. E a mulher dele disse, Você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus! E morra! Ah, você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, Por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, Nem disse uma só palavra contra Deus. Jó tinha três amigos. Ele faz, da região de Temã, Bildade, da região de Sua, E Zofar, da região de Námar. Eles ficaram sabendo das desgraças que haviam acontecido a Jó, E combinaram fazer-lhe uma visita para falar De como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido E para consolá-lo. De longe, eles não reconheceram Jó, Mas depois, quando viram que era ele, Começaram a chorar e a gritar. Em sinal de tristeza, Rasgaram as suas roupas E jogaram pó para o ar e sobre a cabeça. Em seguida, sentaram-se no chão, Ao lado dele, E ficaram ali sete dias e sete noites. E não disseram nada, Pois viam que Jó estava sofrendo muito. Jó, capítulo 3 Finalmente, Jó quebrou o silêncio, E amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse, Maldito dia em que nasci, Maldita noite em que disseram, Já nasceu, é homem! Que aquele dia vire escuridão, Que Deus, lá do alto, Não se importe com ele, E que nunca mais a luz o ilumine, Que a escuridão e as trevas o dominem, Que as nuvens o cubram, E apaguem a luz do sol, Que aquela noite fique sempre escura, E que desapareça do calendário, Que seja solitária e triste aquela noite, E que nela não se escuta em gritos de alegria, Que seja amaldiçoada pelos feiticeiros, Aqueles que têm poder sobre o monstro Leviatã, Que escureçam as estrelas da sua manhã, Que ela espere a luz, E a luz não venha, E que a sua madrugada não chegue, Pois ela deixou que minha mãe me desse a luz, E não me poupou de todo este sofrimento, Por que não nasci morto? Por que não morri ao nascer? Por que a minha mãe me segurou no colo? Por que me deu o seio? E me amamentou? Se eu tivesse morrido naquele momento, Agora estaria dormindo, Descansando em paz, Estaria com o reis, E altas autoridades, Que reconstruíram palácios antigos, Ou estaria com governadores, Que encheram as suas casas de ouro e de prata, Se a minha mãe tivesse tido um aborto, Às escondidas, Eu não teria existido, E seria como as crianças, Que nunca viram a luz do dia, Na sepultura, Acaba a agitação dos maus, E ali repousam os que estão cansados, Ali os prisioneiros descansam juntos, E já não ouvem mais os gritos do capataz, Ali estão os importantes e os humildes, E os escravos ficam livres dos seus donos, Por que os infelizes continuam vendo a luz? Por que deixar que vivam os que têm o coração amargurado? Eles esperam a morte, E ela não vem, Embora a desejem mais do que riquezas, Eles ficam muito alegres e felizes, Quando por fim descem para a sepultura, Deus os faz caminhar, Às cegas, E os cerca de todos os lados, Em vez de comer, Eu choro, E os meus gemidos se derramam como água, Aquilo que eu temia foi o que aconteceu, E o que mais me dava medo, Me atingiu, Não tenho paz, Nem descanso, Nem sossego, Só tenho agitação, E não tem pouca graça, Olha só, E Faulo, Não tem pouca graça, Gente lá! A CIDADE NO BRASIL Então ele faz, da região de Temã, em resposta disse. Jó, será que você ficará ofendido se eu falar? Mas quem é que pode ficar calado? Você ensinou muita gente e deu forças a muitas pessoas desanimadas. Quando alguém tropeçava, cansado e fraco, as suas palavras o animavam a ficar de pé. Ah, mas agora que chegou a sua vez de sofrer, como é que você perde a paciência e a coragem? O seu temor a Deus não lhe dá confiança? A sua vida correta não o enche de esperança? Você lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça? Ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? Tenho notado que os que aram campos de maldade e plantam sementes de desgraça, Só colhem maldade e desgraça. Como uma tempestade, Deus os destrói na sua ira. Eles rugem como um leão feroz, Mas Deus os faz calar e lhes quebra os dentes. Assim como leões que não podem caçar, Eles morrem de fome e os seus filhos se espalham. Veio a mim, de mansinho, uma mensagem, Em voz tão baixa que mal pude ouvir. À noite, quando as pessoas dormem um sono pesado, Eu tive um pesadelo que me deixou agitado. O terror tomou conta de mim, E o meu corpo inteiro começou a tremer. Um sopro passou pelo meu rosto, E eu fiquei todo arrepiado. Alguém estava ali. Olhei bem, Mas não pude ver a sua forma. Houve silêncio. E depois, Ouvi uma voz que disse, Será que alguém pode ser correto diante de Deus? Será que alguém pode ser puro aos olhos do seu Criador? Deus não confia nem nos seus servidores celestiais, E até nos seus anjos ele encontra defeitos. Então, Você pensa, Que ele vai confiar nos seres humanos, Que são feitos de barro, Que foram criados do pó, E que podem ser esmagados como uma traça. Podemos estar vivos de manhã, Mas de tarde, Morremos para sempre, E ninguém se importa. A nossa vida, Se acaba como cai uma barraca. E morremos, Sem termos alcançado a sabedoria. Amém. 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 Jó, capítulo 5 Grite, Jó. Veja se alguém responde. Que anjo você vai chamar? Ficar desgostoso e amargurado é loucura. É falta de juízo que leva à morte. Uma vez vi um homem sem juízo que parecia estar progredindo na vida. Mas eu amaldiçoei a família dele. Os seus filhos não têm segurança. Nos tribunais são condenados injustamente. E não há ninguém que os defenda. Os famintos ficam encobiçando as suas riquezas. Devoram as suas colheitas. Pegando até o trigo que nasce entre os espinhos. A aflição não brota da terra. A desgraça não nasce do chão. Somos nós mesmos que causamos o sofrimento. Tão certo como as faíscas das brasas voam para cima. Jó. Se eu fosse você. Voltaria para Deus. E entregaria o meu problema a Ele. Nós não podemos entender as coisas maravilhosas que Ele faz. E os seus milagres não têm fim. Deus dá chuva à terra. Ele faz a água cair sobre os campos. Deus põe os humildes nas alturas. Põe num lugar seguro os que choram. Deus faz com que os planos dos espertos falhem. E que as suas ações fracassem. Ele pega os sábios nas suas espertezas. E acaba com as suas intrigas. Em pleno dia eles ficam no escuro. E ao meio dia andam às cegas. Apalpando como se fosse noite. Deus salva da morte os pobres. Ele livra os necessitados das mãos dos poderosos. Deus dá esperança aos fracos. E tapa a boca dos maus. Feliz é aquele a quem Deus corrige. Por isso, não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Deus. Deus fere. Mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca. Mas as suas mãos curam. Vez após vez. Deus salvará você do perigo. E não deixará que nenhum mal lhe aconteça. Em tempo de fome. Deus não deixará que você morra. E em tempo de guerra. Ele o salvará da espada. Ele... O protegerá das más línguas. E você não terá medo quando houver destruição. Você se rirá quando houver violência. E faltarem alimentos. E não terá medo dos animais selvagens. Nos seus campos, as pedras não estorvarão o arado. E os animais selvagens não o atacarão. Na sua casa, você viverá em paz. E quando contar as suas coisas, não vai achar falta de nada. Você terá muitos filhos. E os seus descendentes serão tantos como as folhas de capim no pasto. Você vai morrer velho e forte. Como um feixe de trigo colhido no tempo certo. A vida nos ensina que é assim. Esta é a verdade. Pense nisso para o seu próprio bem. Pense nisso para o seu bem. Jó, capítulo 6 Então, em resposta, Jó disse Se a minha desgraça e os meus sofrimentos fossem postos numa balança Com certeza pesariam mais do que a areia do mar E foi por isso que eu falei com violência As flechas venenosas do Deus Todo-Poderoso estão fincadas em mim E o veneno entra na minha alma Com seus ataques, Deus me tem enchido de terror O jumento fica contente quando come capim E o boi não reclama quando tem pasto Mas que gosto tem a clara do ovo Não tenho apetite para comer essas coisas E tudo o que como me faz mal Ah, se Deus me desse o que estou pedindo Ah, se Deus respondesse a minha oração Então Ele me tiraria a vida Ele me atacaria e acabaria comigo Se eu soubesse que Deus faria isso Daria pulos de alegria Mesmo sofrendo muita dor Pois Deus é santo E eu nunca fui contra as suas decisões Onde estão as minhas forças para resistir? Por que viver se não há esperança? Será que sou forte como a pedra? Será que o meu corpo é de bronze? Não sou capaz de me ajudar a mim mesmo E não há ninguém que me socorra Uma pessoa desesperada Merece a compaixão dos seus amigos Mesmo que tenha deixado de temer Ao Deus Todo-Poderoso Mas Eu não pude contar com vocês Meus amigos Que me desapontaram Como um riacho que seca no verão Primeiro Ele está cheio de gelo e de neve Mas depois vira água Que vai sumindo no calor Até que no fim o seu leito fica seco e duro As caravanas se perdem procurando água Avançam pelo deserto e ali morrem Aquelas que vêm de Temá e de Sabá Procuram esses ribeirões cheias de esperança Porém Quando chegam Todos ficam desapontados E a sua esperança morre ali Vocês São como esses ribeirões Vocês veem a minha miséria E ficam com medo Por acaso Pedi que vocês me dessem qualquer coisa Ou que me oferecessem um presente Será que pedi que me salvassem de um inimigo Ou que me livrassem das mãos dos bandidos Ensinem-me Que eu ficarei calado Mostrem Os erros que cometi Quem fala a verdade Convence Mas A acusação de vocês Não prova nada Será que vocês querem Criticar o que eu digo Querem tratar as palavras De um homem desesperado Como se elas fossem vento Vocês seriam capazes De vender um órfão Em leilão Vocês venderiam Até mesmo Um amigo Olhem bem Nos meus olhos E digam se eu estou mentindo Retirem o que disseram Não sejam injustos Não me contene Eu estou com a razão Vocês pensam que sou mentiroso Será que não sei o que é certo E o que é errado O que é isso? Jó Capítulo 7 A vida neste mundo É dura como serviço militar Todos têm de trabalhar pesado Como o escravo que suspira pela sombra Como o trabalhador que espera o seu salário Mês após mês Só tenho tido desilusões E as minhas noites Têm sido cheias de aflição Essas noites são cumpridas Eu me canso de me virar na cama até de madrugada E fico perguntando Será que já é hora de levantar? O meu corpo está coberto de bichos E de cascas de feridas A minha pele racha A minha pele racha E dela escorre pulso Os meus dias passam mais depressa do que a lançadeira do tecelão E vão embora sem deixar esperança Lembra Ó Deus Que a minha vida é apenas um sopro Os meus olhos nunca mais verão A felicidade Tu me vês agora Porém não me verás mais Olharás para mim Mas eu já terei desaparecido Uma nuvem que passa e some Assim Aquele que desce ao mundo dos mortos Nunca mais volta Ele não volta para casa Ninguém lembra mais dele Por isso Não posso ficar calado Estou aflito Tenho de falar Preciso me queixar Pois o meu coração Está cheio de amargura Será que eu sou o mar Ou algum outro monstro do mar Para que fiques aí Me vigiando Quando penso que na cama Encontrarei descanso E que o sono aliviará a minha dor Então me espantas com sonhos E com pesadelos Me enches de medo Eu prefiro ser estrangulado É melhor morrer Do que viver neste meu corpo Detesto a vida Não quero mais viver Deixe-me em paz Pois a minha vida não vale nada Porque somos nós Para que nos dês Tanta importância E te preocupes com a gente Por que nos vigias Todos os dias E a todo instante Nos fazes passar por provas Quando deixarás de olhar para mim A fim de que eu tenha Um momento de sossego Se pequei Que mal fiz a ti Ó vigia das pessoas Por que fizeste de mim O alvo das tuas flechas Por acaso Sou uma carga Tão pesada assim Por que não perdoas o meu pecado E não apagas a minha maldade Logo estarei na sepultura Tu me procurarás Mas eu não existirei mais Jó Capítulo 8 Então Bildad Da região de Sul Em resposta disse Até quando você Jó Vai falar assim Até quando as suas palavras Serão como um vento forte Será que Deus Torceria a justiça Será que o Todo-Poderoso Faria o que não é direito De certo Seus filhos Pecaram contra Deus E Ele os castigou Como mereciam Agora Volte para Deus E ore ao Todo-Poderoso Se você é mesmo Puro e honesto Deus Deus virá logo Ajudá-lo E lhe dará de novo O lar que você merece A riqueza que você perdeu Não será nada Comparada com o que Deus lhe dará depois Faça perguntas aos nossos antepassados Aprenda com a experiência deles Pois nós nascemos ontem e não sabemos nada Os nossos dias na terra passam como a sombra Deixe que os nossos antepassados falem a você e o ensinem Da sua experiência Eles dirão isto Será que a tábua pode crescer fora do brejo Ou o junco viver sem água Verdes ainda E mesmo sem serem cortados Eles secam antes das outras ervas Assim acontece Com os que esquecem de Deus Assim dá em nada A esperança dos maus A segurança deles É um fio de linha A sua confiança É como Uma teia de aranha Eles se apoiam na teia Mas Ela não aguenta Agarram fio Mas Não conseguem ficar de pé Os maus Crescem como ervas ao sol Que se espalham pelo jardim As suas raízes Se enroscam nas pedras Se agarram nas rochas Mas Se alguém as arranca Ninguém vai nem saber Que estiveram naquele lugar É nisso que dá a vida alegre Dos maus Chegam outras pessoas E Tomam o lugar deles Esteja certo De que Deus Não abandona As pessoas honestas Nem dá a mão Para ajudar os maus Ele fará você Rir de novo E dar gritos De alegria Mas Os seus inimigos Vão viver Na confusão E as casas Dos maus Serão destruídas E das Jó, capítulo 9 Então, em resposta, Jó disse Eu sei muito bem que as coisas são assim Mas como é que uma pessoa pode provar a Deus que ela está com a razão? Quem se atreve a discutir com Deus? Ele pode fazer mil perguntas a que ninguém é capaz de responder A sua sabedoria é profunda e o seu poder é grande Quem pode desafiá-lo e vencer? Sem aviso ele muda de lugar os montes e na sua ira os destrói Deus manda terremotos e o chão treme Ele apala as colunas que sustentam a terra Deus dá ordem e o sol não nasce Ele apaga a luz das estrelas Deus sozinho estendeu o céu Ele pisou sobre as costas do mar Deus criou as estrelas em grupos A ursa maior, as três marias e as sete cabrinhas E fez também as estrelas do sul Deus faz coisas grandes e maravilhosas E os seus milagres não têm fim Deus passa perto de mim Eu não vejo Ele vai andando E eu não percebo Se Deus quer ficar com alguma coisa Quem pode impedi-lo? Quem se atreve a perguntar O que estás fazendo? Deus não volta atrás na sua ira A seus pés caem derrotados os aliados do monstro Raab Quem sou eu então para responder a Deus? Onde vou achar palavras para discutir com Ele? Ainda que eu tivesse a razão Eu não responderia Ele é o meu juiz Só posso pedir misericórdia Ainda que eu o chamasse ao tribunal E ele se apresentasse Não acredito que eu ouviria o meu caso Deus me esmaga com uma tempestade E sem motivo aumenta as minhas feridas Ele não me deixa nem respirar E enche de amargura a minha vida Farei uso da força Ele é o forte Chamarei Deus ao tribunal E quem o obrigaria a comparecer? Sou inocente e sincero Mas as minhas palavras me condenariam E me declarariam culpado Sou inocente Mas não me importo com isso Estou cansado de viver Para mim É tudo a mesma coisa Por isso Digo que Deus Destrói Tanto os bons como os maus Se De repente Uma desgraça Mata pessoas inocentes Deus ri Deus entregou o mundo Nas mãos dos maus E cobriu os olhos Dos juízes Com uma venda E se não foi Deus Quem fez isso Então quem foi? Os meus dias Correm mais depressa Do que um atleta Eles fogem Sem ter visto a felicidade A minha vida Passa como um barco ligeiro Como uma águia Quando se lança Sobre um coelho Posso tentar Esquecer as minhas queixas Posso deixar O meu ar Triste E voltar A ser alegre Mas logo Os meus sofrimentos Me deixam Apavorado Pois sei que Deus Não acredita Que eu seja Inocente E se ele acha Que sou culpado Não adianta Nada lutar O sabão Não pode Lavar os meus pecados O sabão Mais forte Não pode Limpar o mal Que cometi Deus me joga Na lama E até A minha roupa Tem nojo de mim Deus não é Um ser humano Como eu E por isso Não posso Responde-lhe Nem podemos Resolver a nossa Questão No tribunal Para nós Dois Não há um juiz Que possa julgar A mim E a Deus Oh Deus Para de me castigar Não me enches De medo Com os teus Terrores Então eu falarei E não terei medo Pois a minha consciência Não me acusa Não me enches Eu falarei Eu falarei Amém. Jó, capítulo 10 Estou cansado de viver. Vou me desabafar e falar da amargura que tenho no coração. Ó Deus, não me condenes. Diz-me de que me acusas. Tu mesmo me criaste. Como, então, podes ter prazer em me maltratar e desprezar? E em aprovar os planos dos maus? Por acaso, tens olhos como nós? Será que vês as coisas como nós vemos? Por acaso, a tua vida é tão curta como a nossa? Será que vives tão pouco quanto os seres humanos? Então, por que procuras saber todos os meus pecados? Por que te informas das maldades que cometi? Pois sabes que não sou culpado e que ninguém pode me salvar das tuas mãos. As tuas mãos me fizeram, me deram forma e agora essas mesmas mãos me destroem. Lembra que me fizeste de parro? Vais me fazer virar pó outra vez? Tu fizeste com que o meu pai e a minha mãe me gerassem, que me dessem a vida. Formaste o meu corpo de ossos e nervos e os cobriste com carne e pele. Tu me deste vida e me deste amor e os teus cuidados me conservam vivo. Mas agora sei que no teu coração tinhas este plano secreto. Tu querias ver se eu ia pecar para depois me negares o teu perdão. Se sou culpado, estou perdido. Se sou inocente, não tenho coragem para levantar a cabeça, pois fico envergonhado quando olho para minha desgraça. Se levanto a cabeça, orgulhoso da minha inocência, tu, como um leão, me persegues e até fazes milagres para me destruir. Tu sempre tens testemunhas que me acusam. A tua ira contra mim vai aumentando e tu me atacas sem parar, como se fosses um exército. Oh, Deus! Por que me deixaste nascer? Eu deveria ter morrido antes mesmo que alguém me visse. Eu teria ido no ventre da minha mãe para a sepultura. Teria sido como se nunca tivesse existido. A minha vida está chegando ao fim. Então, me deixe em paz. Deixe que eu tenha um pouco de alegria antes que me vá na viagem que não tenho volta. Antes que vá para o país da escuridão e das trevas. Para o país das sombras e da desordem, onde a própria luz é como a escuridão. Como todo o país deve approaching a cidade. Obrigado porOUR. PORQUE Jó, capítulo 11 Então Zofar, da região de Naamá, em resposta disse Será que todo esse palavrório vai ficar sem resposta? Por acaso, quem fala muito é quem tem razão? Jó, você pensa que não temos resposta? Pensa que as suas zombarias vão nos fazer calar a boca Você diz que o seu modo de pensar está certo E afirma que é inocente diante de Deus Eu gostaria que Deus falasse e lhe desse uma resposta Ele lhe ensinaria os segredos da sabedoria Pois há mistérios na explicação das coisas Assim, você veria que Deus o está castigando menos do que você merece Você pensa que pode descobrir os segredos de Deus E conhecer completamente o Todo-Poderoso O céu não é limite para Deus Mas você não pode chegar até lá Deus conhece o mundo dos mortos Mas você não conhece Ele é maior do que a terra Mais vasto do que o mar Se Deus passar e prender alguém E o levar para ser julgado Quem o poderá impedir? Deus conhece as pessoas que não valem nada Ele nunca deixa de ver as suas maldades No dia em que os jumentos selvagens nascerem mansos As pessoas sem juízo vão ter sabedoria Jó Vire o coração para Deus E ore com as mãos estendidas para Ele Abandone o pecado que mancha as suas mãos E não deixe que a maldade more na sua casa Então você andará de cabeça erguida Puro, firme e sem medo Você não lembrará dos seus sofrimentos Que serão como águas passadas Que a gente esquece A sua vida brilhará mais do que o sol do meio-dia E as suas horas mais escuras Serão claras como amanhecer Você viverá seguro e cheio de esperança Deus o protegerá E você dormirá tranquilo Quando você estiver descansando Nada o assustará E muita gente virá lhe pedir ajuda Porém, os maus olharão em redor Desesperados E não achar um lugar Para onde fugir Para eles A morte será A única esperança Que a gente vai ter dentro e as suas imagens E a sua vida brilhará mais do que o sol do meio-dia E a sua vida brilhará mais do que o sol do meio-dia E a sua vida brilhará mais do que o sol do meio-dia Jó, capítulo 12 Então, em resposta, Jó disse Sem dúvida, vocês são a voz do povo E quando morrerem, não haverá mais sabedoria Mas eu também entendo as coisas E não sou menos do que vocês Quem não sabe isso que vocês disseram Sou motivo de riso para os meus amigos Eu que sou honesto, que sou inocente Eu que orava a Deus e Ele me respondia Os que estão seguros desprezam os desgraçados E empurram os que estão para cair Os bandidos têm paz em suas casas Os que ofendem a Deus vivem tranquilos Embora o seu Deus seja a sua própria força Zofar Faça perguntas às aves e aos animais E eles o ensinarão Peça aos bichos da terra e aos peixes do mar E eles lhe darão lições Todas essas criaturas sabem Que foi a mão do Senhor que as fez A vida de todas as criaturas Está nas mãos de Deus É Ele quem mantém todas as pessoas com vida Meus amigos Assim como os ouvidos Julgam o valor das palavras E o paladar prova os elementos Assim escuto o que vocês dizem Mas só aceito aquilo que acho certo Os velhos são sábios Pois a idade traz a compreensão No entanto Deus é sábio e poderoso Ele tem inteligência e entendimento Ninguém pode reconstruir o que Deus derruba E se Ele prende Ninguém pode soltar Quando Deus segura a chuva Vem a seca Quando deixa saírem as águas Há enchentes Deus é forte e vitorioso Ele tem poder tanto sobre o enganado Como sobre o enganador Ele tira das autoridades a sabedoria E faz com que os líderes Percam o juízo Deus tira os reis dos seus tronos E os põe na prisão Deus afasta os sacerdotes do seu ofício Ele derruba os que estão no poder Deus faz calarem conselheiros de confiança E acaba com a sabedoria dos idosos Ele mostra desprezo pelas autoridades E acaba com a força dos poderosos Deus revela os segredos escondidos nas trevas E faz a luz brilhar na escuridão mais completa Deus dá as nações grandeza e poder Mas depois as derrota e destrói Ele faz com que os líderes Os líderes das nações percam o juízo E os leva por desertos sem caminhos Eles andam na escuridão As cegas tropeçando como bêbados Desranée de Nec hagaaines Um seja namorado O evangelista taça E as cegas tropeçando As cegas tropeçando como bêbados A CIDADE NO BRASIL 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 Fiquem calados que eu vou falar Aconteça o que acontecer Estou pronto para arriscar a vida Pronto para enfrentar a morte Não tenho mais esperança Pois Deus me matará Mas assim mesmo Defenderei a minha causa Diante dele Talvez esta coragem Venha a salvar-me Pois nenhuma pessoa má Iria até a presença dele Ouçam com atenção O que estou dizendo Escutem as minhas explicações Estou pronto Para defender a minha causa E sei que estou com a razão Mas Se Deus disser Quem se atreve A discutir comigo no tribunal Então terei de me calar E morrer Oh Deus Eu te peço Apenas duas coisas E assim Não me esconderei de ti Não me castigue mais E não me faça sentir Tanto medo Oh Deus Chama-me ao tribunal E eu responderei O eu falarei primeiro E tu responderás Quantas faltas e pecados cometi De que erros e pecados Sou acusado Por que te escondes de mim? Por que me tratas como inimigo? Eu sou como uma folha levada pelo vento Por que me assustas? Sou como uma palha seca Por que me persegues? Tu escreves Tu escreves Uma roupa combida pela traça Jó Capítulo 14 Todos somos fracos Desde o nascimento A nossa vida É curta é curta e muito agitada O ser humano é como uma flor que se abre e logo murcha Como uma sombra Ele passa e desaparece Ele passa e desaparece Nada somos Nada somos Então por que nos dá essa atenção? E quem sou eu Para que me leves ao tribunal? O ser humano O ser humano que é impuro Nunca produz nada que seja puro Tu já marcaste quantos meses e dias cada um vai viver Isso está resolvido E ninguém pode mudar Para de olhar para nós E deixe-nos em paz Até que o nosso dia chegue ao fim Como chega ao fim o dia de um trabalhador Para uma árvore há esperança Se for cortada Brota de novo E torna a viver Mesmo que as suas raízes envelheçam E o seu toco morra na terra Basta um pouco de água E ela brota Soltando galhos como uma planta nova Mas Quando alguém morre Está acabado Depois de entregar a alma Para onde vai? Como lagoas que secam Como rios que deixam de correr Assim Enquanto o céu existir Todos vamos morrer Vamos dormir o sono da morte Para nunca mais levantar Ah Se tu me pusesses no mundo dos mortos E ali me escondesses Até que a tua ira passasse E então marcasses um prazo Para lembrares de mim Mas será que alguém torna a viver Depois de ter morrido? Eu, porém Esperarei por melhores tempos Até que as minhas lutas Acabem Então me chamarás E eu responderei E tu ficarás contente comigo Pois me criaste Cuidarás para que eu não erre Em vez de ficares espiando Para me veres pecar Esquecerás Esquecerás os meus pecados E apagarás os meus erros Mas assim como as montanhas Vão se desmoronando E as rochas saem dos seus lugares E assim como as águas E assim como as águas Escavam as pedras E as correntezas levam a terra Assim tu acabas com a esperança Do ser humano Tu o derrotas E ele se vai para sempre E mudas a sua aparência Quando os despedes deste mundo Se os seus filhos recebem homenagens Ele não fica sabendo E se cai na desgraça Ele não tem notícia Ele sente apenas as dores Do seu próprio corpo E a agonia do seu espírito Jorn Capítulo 15 Então ele faz Da região de Temã Em resposta disse Jó Um sábio Não responde com palavras outras Não fique inchado Com opiniões Que não valem nada Um sábio Não falaria Palavras idúteis Nem se defenderia Com argumentos Sem valor Mas você Quer acabar Com o sentimento religioso Ora Se dependesse de você Ninguém oraria a Deus Você Fala assim Por causa do seu pecado E procura enganar os outros Com as suas palavras Eu Eu não preciso acusá-lo Pois as suas próprias palavras O condenam Você está pensando Que é o primeiro ser humano Que nasceu Por acaso Você veio ao mundo Antes das montanhas Será que você conhece Os planos secretos De Deus Será Que só você é sábio Será que você sabe O que nós Não sabemos Ou compreende As coisas Melhor do que nós Que sabemos Nós aprendemos Com pessoas idosas Que nasceram Antes do seu pai Por que você Não quer aceitar O consolo Que Deus Lhe oferece Em nome dele Nós falamos Delicadamente Com você Por que você Se deixa levar Pelo seu coração Por que esses Olhares de ódio Por que essa revolta Essa ira contra Deus Por que você Se queixa assim Será que alguém Pode ser puro Poderá alguma pessoa Ser correta Diante de Deus Se Deus Não confia Nos anjos E nem o céu É puro Aos seus olhos O que diremos Do ser humano Imundo E nojento Que bebe O pecado Como se fosse água Escute Jó Que eu vou Que eu vou explicar Vou contar Aquilo que Tenho visto Os sábios Ensinam Verdades Que aprenderam Com os seus pais E estes moravam Numa terra Que não recebeu A influência De estrangeiros Aquele que é mal Que persegue Os outros Sofre Atormentado Sua vida inteira Vozes de terror Enchem os seus ouvidos E quando pensa Que está seguro Os bandidos O atacam Eles Não tem esperança De escapar Da escuridão Da morte Pois um punhal Está pronto Para matá-los Os urubus Estão esperando Para devorar O seu corpo Ele sabe Que o dia Da escuridão Está perto Ele será Dominado Pela angústia E pela aflição Como acontece Quando o rei Espera o ataque Dos inimigos Tudo isso Acontece Porque ele Levanta a mão Contra Deus E desafia O Todo-Poderoso Ele é rebelde E protegido Por um pesado Escudo Se joga Contra Deus O seu olhar É orgulhoso E o seu coração É egoísta Esse homem Mal Conquistou Cidades E ficou Com as casas Abandonadas Pelos moradores Mas essas Cidades E casas Virarão Um monte De ruínas Ele não Ficará rico Por muito tempo E perderá Tudo o que tem Até a sua sombra Vai desaparecer Da terra Olhe O homem Mal Não escapará Da escuridão Ele será Como uma árvore Cujos galhos Foram queimados E cujas flores Foram levadas Pelo vento Como não tem juízo E confia na mentira A própria mentira Será a sua Incompensa Ele secará Antes da hora Como um galho Que seca E nunca mais Fica verde Ele será Como uma parreira Que perde as uvas Ainda verdes Como uma oliveira Que deixa cair As suas flores Os maus Não terão descendentes E o fogo Destruirá As casas Destros desonestos Eles Planejam a maldade Fazem o que é errado E só pensam Em enganar os outros Jó Capítulo 16 Então em resposta Jó disse Já ouvi tudo isso Antes Em vez de me consolarem Vocês me atormentam Será que essas palavras Ocas Não tem vim Por que vocês Não param de me provocar Se vocês estivessem No meu lugar Eu também poderia dizer O que estão dizendo Eu balançaria a cabeça Com um jeito de sábio E os esmagaria Com um montão De palavras Ou poderia dizer Palavras de ânimo E consolo Para diminuir Os seus sofrimentos Mas se falo A minha dor Não se acalma E se me calo O meu sofrimento Não diminui Tu Oh Deus Me deixaste Sem forças E destruíste Toda a minha família Tu me puseste Numa prisão E por isso Me acusam Virei Pele e osso E por isso Os outros Pensam Que sou culpado Na sua ira Deus me arrasou Completamente Ele olha para mim Com ódio E como uma fera Me persegue E ameaça Todos me ameaçam Abrem a boca Para zombar de mim E me dão bofetadas Para me humilhar Deus me entregou A homens perversos Ele me fez cair Nas mãos De gente má Eu vivia em paz Mas ele me esmagou Deus me pegou Pela garganta E me quebrou Ele fez de mim O seu alvo E de todos os lados Disparou As suas flechas Elas atravessaram Os meus ruins Sem dó Nem piedade E também A minha pilha Escorreu Pelo chão Como um soldado Ele avançou Contra mim E me arrebentou Tudo Com golpes E mais golpes Em sinal de tristeza Vesti uma roupa Feita de pano grosseiro E humilhado Sentei-me no pó Tenho chorado Tenho chorado tanto Seja abafado O meu grito Pedindo justiça Eu sei que no céu Tenho quem me defenda O meu advogado Lá está Os meus amigos Zombam de mim E eu me volto Para Deus Com lágrimas Nos olhos Assim como alguém Defende o seu amigo Eu preciso De quem defenda O meu direito Diante de Deus Os meus anos De vida Estão contados E eu vou Pelo caminho Que não tem retorno O monsieur Me arrebentou Dios ã Toda 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 Jó, capítulo 17 Quase não posso respirar A minha vida está se acabando O que me espera agora é a sepultura Estou cercado de zombadores E sou obrigado a aguentar os seus desaforos Oh Deus Só tu podes garantir o meu livramento Quem mais tenho eu para ser meu fiador? Tu fechaste a mente desses zombadores Para que não entendessem as coisas? Não deixes que eles me derrotem Como diz o ditado Passarão fome os filhos daqueles Que por dinheiro traem os seus amigos As pessoas usam esse ditado contra mim E vêm cuspir na minha cara Estou ficando cego de tanto sofrer E o meu corpo é apenas uma sombra Ao verem isso Os homens direitos ficam horrorizados E me condenam como se eu fosse um ateu E esses homens honestos e respeitáveis Ficam firmes na sua opinião Cada vez mais convencidos de estarem certos Mas se voltassem aqui Eu não acharia entre eles Nenhum que fosse sábio A minha vida vai passando Os meus planos fracassaram E as esperanças do meu coração se foram Os meus amigos dizem que a noite é dia Apesar da escuridão Eles afirmam que a luz está perto A minha casa será no mundo dos mortos Onde vão me deitar e dormir na escuridão Direi que a sepultura é o meu pai E que os vermes São a minha mãe e as minhas irmãs Se é assim Onde está a minha esperança? Há alguém que possa ver a esperança para mim? Será que ela vai descer aos quartos do mundo dos mortos Para juntos descansarmos debaixo da terra? Jó Capítulo 18 Então Bildad, da região de Sua, em resposta disse Jó, por que você não para de falar? Cale-se e preste atenção E então poderemos conversar Por que você pensa que não temos juízo? Que somos como os animais? Com a sua raiva Você só está se ferindo Será que Porque você está zangado O mundo vai virar um deserto? Será que por sua causa As montanhas vão mudar de lugar? A vida do perverso se acabará Como a luz que se apaga Como as chamas do fogo que deixa de queimar A lamparina da sua casa não brilhará mais? Em vez de luz, haverá escuridão O perverso andava com passos firmes Mas agora está tropeçando Os seus próprios planos o fazem cair Ele pisa uma rede E os seus pés ficam presos A armadilha o pega pelo calcanhar E o laço o aperta A armadilha estava escondida no chão No caminho por onde iria passar Ameaças de todos os lados o deixam apavorado Elas o perseguem a cada passo Ele era rico Mas agora passa fome A desgraça está pronta Para cair em cima dele Uma doença mortal Se espalha pelo seu corpo E faz com que os seus braços E pernas apodreçam Ele é arrancado da sua casa Onde vivia seguro E arrastado até a presença do rei Isto é A morte Essa casa será desinfetada como enxofre E depois um estranho vai morar nela Perverso É como uma árvore seca Seca desde as raízes Até os galhos mais altos Ninguém lembrará mais dele Ou seu nome será esquecido na sua terra Ele será expulso Do mundo dos vivos E da luz será jogado na escuridão Não deixará filhos nem netos Não terá descendentes que fiquem com a sua casa Em toda parte Em toda parte Os que ouvirem falar do seu fim Tremerão de medo e pavor É esse O fim dos maus Daqueles que não querem saber De Deus Jó Capítulo 19 Jó Então é a resposta Jó Disse Até quando vocês vão ficar me atormentando e me ferindo com as suas palavras? Vocês já me insultaram várias vezes Será que não se envergonham de me tratar tão mal? Mesmo que eu fosse culpado Será que o meu erro prejudicaria vocês? Vocês pensam que são melhores do que eu E acham que a minha desgraça prova que sou culpado Pois fiquem sabendo que Deus foi injusto comigo Foi Ele que armou uma armadilha para me pegar Eu protesto contra a sua violência Mas ninguém me ouve Eu peço ajuda Porém não existe justiça Deus fechou o meu caminho com um muro De modo que não consigo passar Ele cobriu de escuridão os meus caminhos Deus tirou toda a minha riqueza E destruiu a boa fama que eu tinha Ele me atacou por todos os lados Até acabar comigo E arrancou pelas raízes a minha esperança A sua ira contra mim queimou O fogo Ele me tratou como se eu fosse um inimigo Ele me atacou com desgraças Como se fossem tropas Elas cavaram trincheiras E acamparam em volta da minha casa Deus fez com que os meus irmãos me abandonassem Os meus conhecidos me tratam como se eu fosse um estranho Os meus parentes se afastaram Os meus amigos não lembram mais de mim Os meus hóspedes fazem de conta que não me conhecem As minhas empregadas me tratam como se eu fosse um estrangeiro Chamo um empregado E ele não me atende Nem mesmo quando eu peço alguma coisa Por favor A minha mulher não tolera o mau cheiro da minha boca Os meus irmãos têm nojo de mim Até as crianças me desprezam Assim que me levanto Já estão zombando de mim Todos os meus amigos íntimos me detestam As pessoas que eu mais estimo estão contra mim Virei pele e osso Mal consigo ir vivendo Meus amigos Tenham pena de mim Pois foi a mão de Deus que me feriu Por que vocês me perseguem como Deus me persegue? Por que não param de me atormentar? Como gostaria que as minhas palavras fossem escritas Que fossem escritas num livro Ou com uma ponteira de ferro Elas fossem gravadas Para sempre no chumbo ou na pedra Pois eu sei que o meu defensor vive No fim Ele virá me defender aqui na terra Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença Ainda neste corpo Eu verei a Deus Eu o verei com os meus olhos Os meus olhos o verão E ele não será um estranho para mim E desejo tanto que isso aconteça Vocês dizem Como foi que nós o atormentamos? A causa desta desgraça está nele mesmo Mas tenham medo da espada A espada com que Deus castiga a maldade Fiquem sabendo que há alguém que nos julga Jó Capítulo 20 Então Zofar Da região de Naamá Em resposta disse Jó Você me deixou perturbado E por isso respondo logo As suas repreensões São um insulto Mas eu sei da resposta certa Você sabe muito bem Que desde os tempos antigos Desde que o ser humano existe na terra Sempre foi assim A alegria de quem é mal Dura pouco O seu prazer Passa depressa Ele pode ser tão alto como o céu E a sua cabeça Tocar nas nuvens Mas ele se acabará para sempre Como a cinza E os seus conhecidos Não ficaram sabendo o que aconteceu com ele Ele desaparecerá Como um sonho Como uma visão da noite Para nunca mais ser visto As pessoas que viviam com ele Não o verão mais Os seus filhos Devolverão aos pobres Aquilo que ele roubou Aquilo que ele ganhou Desonestamente Seu corpo jovem e forte Logo virará pó Para quem é mal A maldade é doce Ele a esconde Debaixo da língua E fica com ela na boca Para sentir bem O seu gosto Mas daí a pouco No estômago Ela vira um veneno Amargoso O homem mal Vomita as riquezas Que rouba Deus As arranca Do seu estômago Ele toma veneno de cobra E esse veneno O mata Quem é mal Não terá o prazer De tomar leite e mel Que correm Como rios Ele terá de abandonar Tudo o que ganhou Com o seu trabalho E não poderá aproveitar As suas riquezas E isso porque Explora os pobres E os esquece E rouba As casas dos outros Em vez de construir As suas Ele nunca está Satisfeito Com o que possui Que até sempre Mais e mais Avança Em tudo o que pode Mas a sua prosperidade Acabará No ponto Mais alto Do seu sucesso A miséria O atacará Todo o peso Da desgraça Cairá sobre ele Ele que enche A barriga Deus descarregará Sobre ele A sua ira Deus fará Chover sobre ele O seu furor Mesmo que ele escape De uma arma de ferro Uma flecha Com ponta de bronze O atravessará Tirarão a flecha Das suas costas E ela sairá Brilhando Com seu sangue E o medo Tomará Conta dele Tudo o que ele A juntou Será destruído Um fogo Não aceso Por mãos humanas Acabará com ele E com toda A sua família O céu Mostrará Os pecados Dos maus E a terra Se levantará Para acusá-los No dia em que A ira de Deus Se derramar Sobre eles Todas as suas Riquezas Serão Destruídas É isso Que Deus faz Com os perversos É essa A recompensa Que ele guarda Para os maus O que é isso? Jó Capítulo 21 Então, em resposta, Jó disse O melhor consolo que vocês me podem dar É escutar com atenção as minhas palavras Tenho paciência enquanto falo Depois que eu terminar Vocês podem zombar de mim Não é de nenhum ser humano que me queixo E é por isso que estou tão impaciente Se vocês olharem para mim Porão a mão na boca, assustados Quando penso no que aconteceu Fico perturbado E o meu corpo todo treme Por que será que os maus continuam vivos? Por que chegam ricos à velhice? Eles têm filhos e netos E vivem para ver os bem crescidos ao seu redor Nada ameaça a segurança dos seus lares E Deus não os castiga O seu gado se reproduz Sem problemas Dando crias Sem nunca abortar Os seus filhos correm Como carneirinhos E pulam de alegria Eles cantam E se divertem ao som de pandeiros Liras e flautas Os maus têm sempre do bom e do melhor E morrem em paz Sem sofrimento No entanto A Deus Eles dizem Deixa-nos em paz Não queremos saber das tuas leis Quem é o Deus Todo-Poderoso Para que o adoremos Que adianta fazer orações a Ele Os maus dizem que progridem Pelos seus próprios esforços Mas eu não aceito o seu modo de pensar Quando foi que se apagou a luz dos perversos? Quantas vezes algum deles caiu na desgraça? Será que Deus alguma vez ficou irado com eles E os fez sofrer? Quando foi que Ele os espalhou como a palha Ou como a poeira Que é levada pela ventania? Vocês dizem que Deus castiga o filho pelos pecados do Pai Mas é o Pai que deveria ser castigado Para que aprendesse a lição Que o pecador receba o seu próprio castigo Que ele sinta o peso da ira do Todo-Poderoso Mas se Ele já está morto Se já está no outro mundo Que lhe importa que a sua família sofra? Por acaso, alguém pode dar lições ao Todo-Poderoso Que julga até os seres celestiais? Alguns homens levam uma vida feliz e tranquila E morrem ricos Com saúde e cheios de força Outros, ao contrário Nunca provaram um momento de felicidade E morrem com o coração cheio de amargura Mas uns de outros acabam morrendo São sepultados E ficam cobertos de fermes Eu conheço os pensamentos de vocês E sei que pensam mal de mim Vocês perguntam Onde está agora a casa daquele grande homem Que vivia uma vida de pecado? Será que vocês não têm conversado com pessoas que viajam? Vocês não têm ouvido as suas histórias? Essas pessoas dizem que Quando Deus fica irado e castiga O homem mau sempre escapa Ninguém o acusa das maldades que comete Ninguém o faz pagar pelos seus atos Ele é levado para o cemitério E posto numa sepultura bem guardada Milhares de pessoas acompanham o corpo E até a terra que o cobre é leve Meus amigos As suas consolações são vazias Tudo o que vocês dizem É mentira É mentira É mentira É mentira Amém. Jó. Capítulo 22. Então ele faz da região de Teman. Em resposta disse. Será que uma pessoa, por mais sábia que seja, poderia ser útil para Deus? Será que interessa ao Todo-Poderoso que você seja honesto? Que lucro tem ele se você é correto em todas as coisas? Se ele o castiga e o chama para prestar contas, não é porque você o adora com todo o respeito. Mas sim porque cometeu muitos pecados e as suas maldades não têm conta. Como garantia de um pequeno empréstimo, você ficava com as roupas dos seus patrícios e assim os deixava nus. Você não dava água para as pessoas cansadas, nem comida aos que tinham fome. Você usou a sua posição e o seu poder para se tornar o dono da terra. Você roubou e maltratou os órfãos e nunca ajudou as viúvas. É, por isso, agora você está cercado de perigos e de repente o medo toma conta de você. A escuridão é tanta que você não enxerga nada e uma enchente o arrasta. Deus está nas alturas do céu. Ele olha para baixo e vê as estrelas, embora elas estejam lá no alto. Mas você pergunta... Será que Deus sabe alguma coisa? As nuvens escuras ficam no meio. Como é que Ele pode nos julgar? Jó, você acha que as grossas nuvens não deixam que Deus nos veja? Quando Ele está passeando pelo céu? Será que você quer andar nos caminhos que os maus têm seguido desde os tempos antigos? Eles morreram de repente, como se fossem levados por uma enchente. A Deus, eles diziam, deixe-nos em paz. E comentavam. O que pode o Todo-Poderoso fazer em nosso favor? Hein? Vamos lá. Foi Deus quem encheu de coisas boas as casas dos maus. Porém, eu não quero pensar como eles. As pessoas honestas ficam alegres e as corretas riem ao verem destruídas as riquezas dos ricos e as sobras devoradas pelo fogo. Jó, faça as pazes com Deus. Deixe de tratá-lo como inimigo e assim Ele dará a você tudo o que há de bom. Deixe que Deus o ensine e guarde as palavras dEle no seu coração. Se você voltar para o Todo-Poderoso e se humilhar, se você acabar com a maldade que há na sua casa, se o ouro mais precioso não tiver valor para você e for como o pó ou as pedrinhas do ribeirão, então o Todo-Poderoso será o seu ouro puro. Será a sua prata mais preciosa. Ele será a sua alegria. E você poderá olhar para Ele com confiança. Ele ouvirá as suas orações. E você lhe dará o que prometer. Tudo o que você fizer dará certo. E a luz brilhará no seu caminho. Deus rebaixa os orgulhosos, mas salva os humildes. Ele o salvará se você for inocente, se for correto em tudo o que fizer. A luz brilhará no seu caminho. Jó Capítulo 23 Porém, em resposta, Jó disse Eu ainda estou revoltado e me queixo de Deus Não posso parar de gemer Gostaria de saber onde encontrá-lo Gostaria de ir até o lugar onde ele está Para levar a ele a minha causa E apresentar todas as razões que tenho a meu favor Gostaria de saber o que ele me diria E como me responderia Será que Deus usaria todo o seu poder contra mim? Não Estou certo de que ele me ouviria Sou um homem honesto Eu poderia apresentar a minha causa a ele E de uma vez por todas ele me declararia inocente Eu procuro no leste Mas Deus não está ali E não o encontro no oeste E também não o vejo quando age no norte Ou se esconde no sul Mas Deus conhece cada um dos meus passos Se ele me puser a prova Verá que sairei puro como ouro Eu sigo o caminho que ele me mostra E nunca me desvio para lado nenhum Obedeço aos mandamentos de Deus Sempre faço a sua vontade E não a minha Deus faz o que quer Quando ele decide fazer alguma coisa Ninguém pode impedir Ele levará até o fim o que planejou fazer comigo E também realizará todos os seus outros planos Por isso Eu perco a coragem na presença dele E quando penso nisso Fico apavorado A escuridão me deixou cego Mas é o Deus Todo-Poderoso Quem me põe medo E não a escuridão E não a escuridão Jó Capítulo 24 Por que o Todo-Poderoso Não marca um dia para julgar Um dia para fazer justiça Aos que são dele Há homens que mudam os marcos de divisa Para aumentar as suas terras Eles roubam ovelhas Eles roubam ovelhas E as põem no meio das suas Levam os jumentos que pertencem a órfãos E ficam com o boi de uma viúva Como garantia de pagamento de empréstimo Eles não respeitam os direitos dos pobres E forçam os necessitados a correr e se esconder Como se fossem jumentos selvagens Os pobres andam pelo deserto Procurando alimento para os filhos Os pobres precisam trabalhar nas colheitas dos maus E apanham uvas para eles Não tem cobertas para se cobrir de noite Não tem nada que os proteja do frio Nas montanhas são encharcados pelas chuvas E procuram abrigo nas rochas Os perversos pegam orfãozinhos e fazem deles escravos E recebem os filhos dos necessitados Como pagamento de dívidas Os pobres andam por aí quase nus E passam fome Enquanto trabalham na colheita do trigo Eles movem as pedras dos moinhos dos maus Para fazer azeite E pisam as suas uvas para fazer vinho Mas morrem de sede durante esse trabalho Os feridos e os que estão morrendo Gritam nas cidades Mas Deus não escuta os seus gritos pedindo socorro Os perversos odeiam a luz Em todos os seus caminhos Em tudo o que fazem Não querem saber dela Um assassino se levanta de madrugada Para matar o pobre E de noite vira ladrão O adúltero espera o cair da noite E cobre o rosto Para que ninguém o veja Os ladrões invadem De noite as casas Eles não saem de dia Pois não querem nada com a luz Eles têm medo da luz do dia Mas a escuridão não os deixa apavorados Um homem mau É arrastado pelo enchente As suas terras São amaldiçoadas por Deus E ele não volta a trabalhar Na sua plantação de uvas Como a neve se derrete no tempo seco E no calor Assim também o pecador Desaparece da terra dos vivos A própria mãe não lembra dele Os vermes o devoram com gosto E ele é esquecido por todos O pecador é destruído Como uma árvore que cai Isso acontece Porque ele nunca ajudou as viúvas Nem teve pena das mulheres Que não podem ter filhos Deus Com o seu poder Destrói os maus Ele age E acaba com a vida dos perversos Deus Deixa que vivam Seguros Mas fica sempre de olho neles Durante algum tempo Os perversos prosperam Mas num instante Secam como capim São cortados Como espigas de trigo Quem pode dizer Que essas coisas não são assim? Será que alguém pode provar Que não estou dizendo a verdade? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Deus estendeu o céu sobre o vazio e suspendeu a terra por cima do nada Ele prende a água nas nuvens e elas não se rasgam com seu peso Ele cobre a cara da lua cheia estendendo sobre ela uma nuvem Deus separou a luz da escuridão por meio de um círculo desenhado no mar Quando Ele ameaça as colunas que sustentam o céu elas se assustam e tremem de medo Com o seu poder Deus dominou o mar Com a sua inteligência derrotou o monstro Raab Com o seu sopro Deus limpou o céu e com a sua mão matou a serpente fugitiva Mas essas coisas são apenas uma amostra um eco bem fraco do que Deus é capaz de fazer Quem pode compreender a verdadeira grandeza do seu poder? Jó Capítulo 27 E Jó continuou em sua fala e disse Juro por Deus pelo Todo-Poderoso que não quer me fazer justiça e que enche de amargura o meu coração Juro que enquanto Ele me der forças para respirar os meus lábios nunca dirão coisas más e a minha língua não contará mentiras Nunca direi que vocês têm razão de me acusar Enquanto viver insistirei na minha inocência Fico firme e não desisto de dizer que estou certo pois a minha consciência nunca me acusou Que todos os que são contra mim os que são meus inimigos sejam castigados como os maus como os perversos Que esperança terão os ateus quando Deus lhes tirar a vida Quando estiverem em dificuldades Ele não ouvirá os seus gritos pois Deus não é alegria deles e eles nunca fizeram orações ao Todo-Poderoso Vou ensinar a vocês como é grande o poder de Deus Vou explicar os planos do Todo-Poderoso Não Não, não é preciso Pois vocês todos já viram isso Então por que que ficam aí dizendo bobagens? Vou dizer como Deus o Todo-Poderoso castiga os homens maus e violentos As suas crianças passarão fome e os seus filhos mesmo que sejam muitos morrerão na guerra Os que ficarem vivos morrerão de doença e as suas viúvas não chorarão por eles O perverso pode ajuntar prata aos montes pode ter muita roupa muita mesmo Mas algum dia uma pessoa direita usará essas roupas e um homem honesto ficará com a prata A casa que o homem mau constrói dura tão pouco tempo como uma teia de aranha ou como a cabana de um vigia numa plantação O homem mau vai rico para a cama mas é pela última vez pois quando acorda a sua riqueza já se foi O terror o arrasará como se fosse uma enchente e de noite a tempestade o jogará longe O vento violento do leste o arrancará da sua casa sombrando contra ele sem piedade enquanto ele faz tudo para escapar ele corre e o vento a subia e o apavora com seu poder destruidor o vento a subia e o reto ou sobre o reto o vento a subia e o vento a subia e o vento a subia e o vento a subia Jó, capítulo 28 Há minas de onde se tira a prata, há lugares onde se refina o ouro. O ferro é tirado da terra e das pedras se derrete o cobre. Os mineiros levam luz para debaixo da terra. Eles exploram lugares profundos e ali, na escuridão, procuram minérios. Longe das cidades, em lugares por onde ninguém passa, eles abrem os poços das minas e trabalham na solidão, pendurados e balançando de um lado para o outro. Por cima deles, a terra produz trigo e por baixo está toda rasgada e esmigalhada. As suas pedras contêm zafiras e no seu pó se encontra ouro. As águias não veem o caminho que desce para as minas e os falcões também não o conhecem. Os leões e outros animais ferozes nunca descem por esse caminho. Os homens cavam as rochas mais duras e cortam as montanhas até o chão. Eles furam túneis nas pedras com olhos abertos para tudo o que é precioso. Eles cavam até chegar às nascentes dos rios e trazem para a luz o que estava escondido. Mas onde pode ser achada a sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Os seres humanos não conhecem o valor da sabedoria e não a encontram neste mundo. O oceano afirma, aqui não está. E o mar diz, aqui também não. Ela não pode ser comprada com ouro, nem trocada por prata. Não se compra a sabedoria com ouro mais puro, nem com pedras preciosas, como a ágata ou a safira. Ela vale mais do que o ouro ou o vidro. Não se pode trocá-la por joias de ouro puro. Do coral e do cristal nem se fala. A sabedoria é mais valiosa do que as pérolas. O topázio da Etiópia não se compara com ela. E ela não pode ser comprada com ouro mais puro. De onde vem, então, a sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Nenhum ser vivo pode vê-la, nem mesmo as aves que voam no céu. Até a destruição e a morte dizem. Nós apenas ouvimos falar dela. Só Deus conhece o caminho. Só Ele sabe onde está a sabedoria, porque a sua vista alcança os lugares mais distantes do mundo. Ele vê tudo o que acontece aqui na terra. Quando Deus regulou a força dos ventos e marcou o tamanho do mar. Quando decidiu onde a chuva devia cair e por onde a tempestade devia passar, foi então que Ele viu a sabedoria e a examinou e aprovou. E Ele disse aos seres humanos, Para ser sábio, é preciso temer o Senhor. Para ter compreensão, é necessário afastar-se do mal. Jó, capítulo 29 E Jó continuou a sua fala e disse Ah, se eu pudesse voltar meses atrás, para os dias em que Deus me protegia. Naquele tempo, Deus iluminava o meu caminho e com a sua luz eu podia andar na escuridão. Naqueles dias, eu estava bem de vida e a amizade de Deus era a proteção do meu lar. O Todo-Poderoso estava comigo e os meus filhos viviam ao meu redor. Em casa sempre havia leite à vontade e também azeite, tirado das oliveiras plantadas entre as pedras. Quando eu saía para a reunião do tribunal e me assentava entre os juízes, os moços me viam e abriam passagem e os idosos se punham de pé. As pessoas mais importantes paravam de falar e ficavam em silêncio. As autoridades se calavam, não diziam mais nada. Quem me ouvia falar me dava parabéns. Os que me viam falavam bem de mim, pois eu ajudava os pobres que pediam ajuda e cuidava dos órfãos que não tinham quem os protegesse. Pessoas que estavam na miséria me abençoavam e as viúvas se alegravam com o meu auxílio. A minha justiça e a minha honestidade faziam parte de mim. Eram como a roupa que eu uso todos os dias. Eu era olhos para os cegos e pés para os aleijados. Era pai dos pobres e defensor dos direitos dos estrangeiros. Eu acabava com o poder dos exploradores e livrava das suas garras as vítimas. Eu pensava assim, vou viver uma vida longa e morrer em casa, com todo conforto. Ou serei como uma árvore de raízes que chegam até a água. Uma árvore que todas as noites é molhada pelo orvalho. Todos só falarão bem de mim e eu serei sempre vigoroso e forte. Todas as pessoas me davam atenção e em silêncio escutavam os meus conselhos. Quando acabava de falar, ninguém discordava. As minhas palavras entravam na cabeça deles como se fossem gotas de água na areia. Todos as esperavam, ansiosos, como se espera a chuva no tempo de calor. Eu sorria para aqueles que tinham perdido a esperança. O meu rosto alegre lhes dava coragem. Eu era como um chefe, decidindo o que eles deviam fazer. Eu os dirigia como um rei à frente do seu exército e os consolava nas horas de aflição. O meu rosto alegre lhes dava coragem. O meu rosto alegre lhes dava coragem. Eu, zumbam de mim. Os pais deles não valem nada. Eu não poria essa gente nem com os cachorros que cuidam do meu rebanho. De que me serviria a força dos seus braços? São homens magros, enfraquecidos de tanto passar fome e miséria. A noite, na solidão de lugares desertos, eles têm de roer raízes secas. Pegam ervas e cascas de árvores e se alimentam de raízes que não servem para comer. São expulsos do meio das pessoas que os espantam aos gritos, como se eles fossem ladrões. Têm de morar em barrancos medonhos, em cavernas ou nas rochas. Uivam no meio das moitas e se ajuntam debaixo dos espinheiros. Raça inútil, gente sem nome, são enxotados do país. Mas agora essa gente vem e zomba de mim. Para eles eu não passo de uma piada. Sentem nojo de mim e se afastam e chegam até me cuspir na cara. Deus me enfraqueceu e me humilhou. E por isso, furiosos, eles se viram contra mim. Essa raça de gente ruim me ataca, me faz correr e procura acabar comigo. Eles não deixam que eu fuja. Procuram me destruir e ninguém os faz parar. Entram por uma brecha da muralha e no meio das ruínas se jogam contra mim. Eu fico apavorado. A minha honra foi como que varrida para longe pelo vento. A minha prosperidade passou como se fosse uma nuvem. Agora já não tenho vontade de viver. O desespero tomou conta de mim. De noite, os ossos me doem muito. A dor que me atormenta não para. Deus me agarrou pela garganta com tanta violência que desarmou a minha roupa. Ele me atirou na lama. Eu não valho mais do que o pó ou a cinza. Oh Deus, eu clamo pedindo a tua ajuda e não me respondes. Eu oro a ti e não te importas comigo. Tu me tratas com crueldade e me persegues com todo o teu poder. Fazes com que o vento me carregue e numa tempestade violenta me jogas de um lado para o outro. Pensei que me levarás à terra da morte. O lugar de encontro marcado para todos os vivos. Por que atacas um homem arruinado que não pode fazer nada, a não ser pedir piedade? Por acaso, não chorei com as pessoas aflitas? Será que não tive pena dos pobres? Eu esperava a felicidade e veio a desgraça. Eu aguardava a luz e chegou a escuridão. O meu coração está agitado e não descansa. Só tenho vivido dias de aflição. Levo uma vida triste como um dia sem sol. Eu me levanto diante de todos e peço ajuda. A minha voz é um gemido triste, como os uivos do lobo ou os gritos do avestruz. A minha pele está ficando preta e o meu corpo queima de febre. Eu costumava ouvir a música alegre de liras e flautas. Mas agora só escuto gente chorando e soluçando. Ainda não me deixou. Ainda não me deixou. A minha pele está ficando amada. A minha pele está ficando amada. Jó, capítulo 31 Eu jurei que os meus olhos nunca haveriam de cobiçar uma virgem. Se eu tivesse quebrado o juramento, que recompensa Deus me daria? E como é que lá dos céus o Todo-Poderoso me abençoaria? Pois Deus manda a infelicidade e a desgraça para aqueles que só fazem o mal. Deus sabe tudo o que eu faço. Ele vê cada passo que dou. Juro que não tenho sido falso e que nunca procurei enganar os outros. Que Deus me pese numa balança justa e Ele ficará convencido de que sou inocente. Se por acaso me desviei do caminho certo, se o meu coração foi levado pela cobiça dos olhos, se pequei ficando com qualquer coisa que pertence a outra pessoa, então que outros comam o que eu semeei ou que as minhas plantações sejam destruídas. Se o meu coração alguma vez foi seduzido pela mulher do meu vizinho e se fiquei escondido, espiando a porta da casa dela, então que a minha mulher se torne escrava de outro e que outros durmam com ela. Se eu tivesse cometido esse crime horrível, o tribunal deveria me condenar. Esse pecado seria como um incêndio terrível, infernal, que destruiria tudo o que tenho. Quando um empregado ou empregada reclamava contra mim, eu resolvi o assunto com justiça. Se eu não tivesse agido assim, que faria quando Deus me julgasse? Que responderia quando Ele pedisse conta dos meus atos? Pois o mesmo Deus que me criou, criou também os meus empregados. Ele deu a vida tanto a mim como a eles. Nunca deixei de ajudar os pobres, nem permiti que as viúvas chorassem de desespero. Nunca tomei sozinho as minhas refeições, mas sempre repartia minha comida com os órfãos. Eu os tratava como se fosse pai deles e sempre protegia as viúvas. Quando via alguém morrendo de frio por falta de roupa ou notava algum pobre que não tinha com o que se cobrir, eu lhe dava roupas quentes, feitas com a lã das minhas próprias ovelhas, e Ele me agradecia do fundo do coração. Se alguma vez fui violento com um órfão, sabendo que eu tinha o apoio dos juízes, bem tão que os meus braços sejam quebrados, que sejam arrancados dos meus ombros. Eu nunca faria nenhuma dessas coisas, pois tenho pavor do castigo de Deus e não poderia enfrentar a sua presença gloriosa. Jamais confiei no ouro. Ele nunca foi a base da minha segurança. Nunca me orgulhei de ter muitas riquezas, nem de ganhar muito dinheiro. Tenho visto o sol brilhar e a lua caminhar em toda a sua beleza. Porém, nunca os adorei, nem em segredo, e não lhes atirei beijos com a mão. Se tivesse cometido esse terrível pecado, eu teria sido infiel a Deus, que está lá em cima, e o tribunal deveria me condenar. Jamais me alegrei com o sofrimento dos meus inimigos, nem fiquei contente se lhes acontecia alguma desgraça. E nunca fiz uma oração pedindo a Deus que matasse algum deles. Os empregados que trabalham para mim sabem que os meus convidados comem à vontade do bom e do melhor. Nunca deixei um estrangeiro dormir na rua. Os viajantes sempre se hospedaram na minha casa. Jamais procurei encobrir as minhas faltas, como fazem algumas pessoas, nem escondi no coração os meus pecados. Nunca tive medo daquilo que os outros poderiam dizer. Não fiquei dentro de casa, calado, com receio de que zombassem de mim. Como gostaria que alguém me ouvisse. Aqui eu termino e assino a minha defesa. Que o Todo-Poderoso me responda. Que o meu adversário escreva a acusação. E com orgulho eu a carregarei no ombro e a porei na cabeça como se fosse uma coroa. Darei conta a Deus de todos os meus atos e na presença dele ficarei de cabeça erguida. As minhas terras nunca choraram nem gritaram ao céu contra mim. Pois, se comi os seus frutos, sempre paguei os trabalhadores como devia e jamais deixei que morressem de fome. Se não estou dizendo a verdade, então, que nas minhas terras cresçam espinhos em vez de trigo e mato em vez de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. A CIDADE NO BRASIL JÓ Capítulo 32 Jó estava convencido da sua inocência e por isso os três amigos desistiram de continuar a discutir com ele. Acontece que ali estava um homem chamado Eliú, filho de Paraquel e descendente de Bus, do grupo de famílias de Rão. Eliú ficou muito zangado com Jó porque este dizia que era inocente e que Deus era culpado. E também ficou zangado com os três amigos porque eles não puderam responder a Jó dando assim a ideia de que Deus estava errado. Eliú esperou para falar no fim pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando viam que eles não souberam como responder a Jó Eliú ficou zangado. Então Eliú, filho de Paraquel e descendente de Bus, disse Eu sou um moço e vocês são idosos. Foi por isso que eu não me atrevi a dar a minha opinião. Pensei assim que fale a voz da experiência que os muitos anos mostrem a sua sabedoria mas acontece que dentro das pessoas há um espírito há um sopro do Todo-Poderoso que dá sabedoria. Nós não ficamos mais sábios com a idade. Nem sempre os velhos sabem o que é certo. Portanto escutem o que digo pois eu também vou dar a minha opinião. Esperei que vocês falassem e escutei as suas razões enquanto vocês escolhiam as melhores palavras eu prestava toda atenção mas nenhum de vocês convenceu Jó nem deu resposta às suas palavras. Como é que vocês podem dizer que descobriram a sabedoria? É Deus e não o ser humano quem terá te dar resposta a Jó. eu nunca teria respondido como vocês mas Jó estava falando com vocês e não comigo. Jó estes três estão derrotados e não tem mais palavras para continuar a discutir. Eles já pararam não falam mais. Será que devo continuar esperando enquanto estão calados? Não eu darei a minha resposta agora e direi o que penso sobre o assunto. Tenho muito o que falar e já não consigo mais ficar calado se eu não falar sou capaz de estourar como um odre cheio de vinho novo. Não aguento mais. Preciso desabafar. Quero dar a minha opinião. Não vou tomar partido nesta discussão e não vou adular ninguém. Eu não costumo bajular e se bajulasse o criador logo me castigaria. Jó Capítulo 33 Por isso Jó escute as minhas palavras e preste atenção em tudo o que vou dizer. Estou pronto para começar e vou falar o que penso. Darei a minha opinião com franqueza. As minhas palavras serão sinceras vindas do coração pois foi o Espírito de Deus que me fez e é o sopro do Todo Poderoso que me dá vida. Responda-me se for capaz prepare-se para discutir comigo comigo para Deus você e eu somos iguais. Eu também fui formado do barro por isso não tenha medo de mim. A minha intenção não é esmagar você. Creio que ouvi você dizer o seguinte não sou culpado não fiz nada de errado estou inocente não cometi nenhum pecado é Deus quem inventa motivos para me atacar ele me trata como se eu fosse o inimigo ele amarrou os meus pés com correntes e fica vigiando tudo que eu faço mas eu lhe digo que você não tem razão pois Deus é maior do que as criaturas humanas por que você acusa Deus afirmando que ele não dá atenção às nossas queixas Deus fala de várias maneiras porém nós não lhe damos atenção de noite na cama quando dormimos um sono profundo ele fala por meio de sonhos ou de visões Deus fala aos nossos ouvidos e os seus avisos nos enchem de medo ele fala com a gente para que deixemos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos assim ele nos livra da morte e não deixa que nos joguem na sepultura outras vezes Deus castiga com doenças e com fortes dores que não passam o doente perde o apetite e não quer nem ver as comidas mais gostosas ele emagrece vai se acabando e no fim vira pele e osso ele está às portas da morte logo será levado para a sepultura pode ser que ele venha ser socorrido por um anjo um dos milhares de anjos de Deus que ensinam a gente a fazer o que é certo o anjo terá pena dele e pedirá a Deus solta ele não deve descer ao mundo dos mortos aqui está o pagamento do seu resgate então ele terá saúde novamente e o seu corpo será forte como era na juventude quando orar Deus o atenderá ele o adorará com alegria e Deus o aceitará de novo como um homem direito ele dirá a todos pequei cometi injustiças mas Deus não me castigou ele me salvou da morte eu ainda posso ver a luz Deus faz tudo isso com a gente e faz várias vezes ele não deixa que morramos e assim continuamos a ser iluminados pela luz da vida agora Jó escute com atenção fique calado pois vou falar se você tem alguma coisa a dizer responda pois eu gostaria de lhe dar razão se não fique calado e escute que eu lhe ensinarei como ser sábio de lhe dar de lhe dar de lhe dar de lhe dar A CIDADE NO BRASIL Jó, capítulo 34 Eliú disse mais Vocês, que são sábios e instruídos, escutem o que vou dizer. Assim como os ouvidos julgam o valor das palavras e o paladar para os alimentos, assim nós agora vamos examinar o caso e resolvê-lo do jeito que nos parecer melhor. Jó está dizendo que é inocente e que Deus não quer lhe fazer justiça. E pergunta, como é que eu poderia mentir, dizendo que estou errado? Sofre de uma doença que não tem cura, embora não tenha cometido nenhum pecado? Neste mundo não há ninguém como Jó, para quem é tão fácil zombar de Deus como beber um copo d'água. Ele anda com homens maus e se ajunta com gente que não presta. E diz assim, não adianta nada procurar agradar a Deus. Agora, vocês que têm juízo me escutem. Será que Deus faria alguma coisa errada? Será que o Todo-Poderoso cometeria uma injustiça? Ele nos paga de acordo com o que fazemos e dá a cada um o que merece. Na verdade, o Deus Todo-Poderoso não faz o mal e não é injusto com ninguém. Quem entregou o poder a Deus? Quem o fez governador do universo? Se Deus quisesse, poderia fazer voltar para si o fôlego, a respiração da gente. Então, todas as pessoas morreriam juntas num mesmo instante e voltariam de novo para o pó. Agora, Jó, se você é sábio, escute e preste atenção no que vou dizer. Se Deus odiasse a justiça, não poderia governar o mundo. Será que você quer condenar aquele que é justo e poderoso? Deus condena os reis e as autoridades quando são maus, quando não prestam. Ele não mostra preferência pelas pessoas que estão no poder, nem favorece os ricos em prejuízo dos pobres, pois todos foram criados por Ele. A morte pode vir de repente no meio da noite. A pessoa tem um ataque e morre. Deus não precisa de ajuda para matar os poderosos, pois Ele sabe tudo o que fazemos e vê todos os passos que damos. Não existe nenhum lugar, por mais escuro que seja, onde um pecador possa se esconder de Deus. Deus não precisa marcar um dia para que uma pessoa se apresente a fim de ser julgada por Ele. Ele não necessita de examinar a vida dos poderosos para acabar com eles e dar a outros o seu lugar. Pois Deus conhece o que eles fazem. De noite, Ele os derruba e esmaga. Em público, na frente de todos, Deus os castiga como se fossem criminosos, porque eles se afastaram dEle e não quiseram obedecer a nenhum dos seus mandamentos. Eles fizeram com que os gritos dos pobres e explorados subissem até Deus e Ele os escutou. Mas se Deus se calar, ninguém poderá condená-Lo. Se Ele esconder o rosto, as pessoas e as nações ficarão sem defesa e nada poderão fazer para evitar que homens maus as governem e explorem. Jó, será que você já reconheceu diante de Deus que você sofreu por causa dos seus pecados e que prometeu que não vai pecar mais? Será que você pediu a Deus que lhe mostrasse as suas faltas e resolveu parar de praticar o mal? Se você não aceita o que Deus faz, como espera que Ele faça o que você quer? Você é quem precisa responder e não eu. Diga-nos, o que está pensando? As pessoas sábias e sensatas que me estão escutando certamente dirão assim, Jó não sabe o que está falando. O que ele diz não faz sentido. É só examinar bem as suas palavras e a gente vê que ele responde como um perverso. Jó é pecador, um pecador rebelde. Na nossa presença, zomba de Deus e não para de falar contra Ele. e não para de falar Jó capítulo 35 Em seguida, ele o disse. Jó, você não tem o direito de dizer que para Deus você é inocente. E também não pode perguntar assim, ó Deus, será que te sentes mal com o meu pecado? e que vantagem tenho se não pecar? Pois eu vou responder a você e também aos seus amigos. Olhe para o céu e veja como as nuvens estão muito acima de você. se você se você peca isso não atinge a Deus lá no alto. As suas faltas por muitas que sejam não vão prejudicar a Deus. Se você faz o bem não está ajudando a Deus Ele não precisa de nada que é seu São os outros que sofrem por causa dos pecados que você comete e também são eles que são ajudados quando você pratica o bem. Os homens quando são perseguidos por todos os lados gemem e gritam pedindo que alguém os livre das mãos dos poderosos porém não voltam para Deus o seu Criador que dá forças nas horas mais escuras. eles não voltam para Deus que os torna sábios mais sábios do que as aves e os animais. Eles gritam por socorro mas Deus não responde porque são orgulhosos e maus. Mas é falso dizer que Deus não ouve ou que o Todo-Poderoso não vê. Jó você diz que não pode ver a Deus mas espere com paciência pois a sua causa está com Ele. Você pensa que Deus não castiga? Que Ele não presta muito atenção no pecado? Não adianta nada continuar o seu discurso você fala muito porém não sabe o que está dizendo. A CIDADE NO BRASIL 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 Jovem Pan Capítulo 37 A tempestade me faz bater o coração como se ele fosse pular para fora do peito. Escutem o estrondo da voz de Deus, o trovão que sai da sua boca. Ele solta relâmpagos por todos os lados do céu. E de uma ponta da terra até a outra. Então ouve-se o rugido da sua voz, o forte barulho do trovão. E durante todo o tempo, os relâmpagos não param de cair. Deus troveja com a sua voz maravilhosa. Ele faz grandes coisas que não podemos compreender. Deus manda que caia neve sobre a terra e também fortes pancadas de chuva. Assim faz com que as pessoas fiquem em casa, sem poderem trabalhar, para que todos saibam que é Ele quem age. Os animais entram nas suas tocas e ali ficam escondidos. As tempestades violentas vêm do sul e o frio vem do norte. O sopro de Deus congela as águas, que assim ficam cobertas de gelo. Deus enche de águas nuvens e elas lançam os relâmpagos. Seguindo a ordem de Deus, as nuvens se espalham em todas as direções. Elas fazem tudo o que Deus manda, em toda parte, no mundo inteiro. Deus faz cair chuva sobre a terra. Ou para castigar a gente, ou para mostrar que tem amor por nós. Jó, pare um instante e escute. Pense nas coisas maravilhosas que Deus faz. Será que você sabe como Deus dá a ordem para que os relâmpagos saiam brilhando das nuvens? Você sabe como as nuvens ficam suspensas no ar? Isso é uma prova do infinito conhecimento de Deus. Será que você, que fica sufocado de calor na sua roupa, antes de vir a tempestade de areia trazida pelo vento sul, será que você pode ajudar Deus a estender o céu e fazer com que fique duro como uma placa de metal fundido? Ensine-nos o que devemos dizer a Ele, pois não somos capazes de pensar com clareza. Eu não teria o atrevimento de discutir com Deus, pois isso seria pedir que Ele me destruísse. Não é possível ver o sol quando está escondido pelas nuvens, mas Ele brilha de novo depois que o vento passa e limpa o céu. No norte, vemos uma luz dourada e a glória de Deus nos enche de profunda admiração. Não podemos compreender o Todo-Poderoso, o Deus de grande poder. A sua justiça é infinita e Ele não persegue ninguém. Por isso, as pessoas o temem. E Ele não dá importância aos que acham que são sábios. E Ele não dá importância aos que acham que são sábios. E Ele não dá importância aos que acham que são sábios. E Ele não dá importância aos que acham que são sábios. E o Senhor deu a Jó a seguinte resposta. As suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda as perguntas que lhe vou fazer. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que acertou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. E eu lhe disse, você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Jó, alguma vez na sua vida você ordenou que viesse à madrugada e assim começasse um novo dia? Você alguma vez mandou que a luz se espalhasse sobre a terra, sacudindo os perversos e os expulsando dos seus esconderijos? A luz do dia mostra as formas das montanhas e dos vales, como se fossem as dobras de um vestido ou as marcas de um cinete no bar. Essa luz é clara demais para os perversos e os impede de praticar a violência. Jó, você já visitou as nascentes do mar? Já passeou pelo fundo do oceano? Alguém já lhe mostrou os portões do mundo dos mortos? Aquele mundo de escuridão sem fim? Você tem alguma ideia da largura da terra? Responda, se é que você sabe tudo isso. E onde vem a luz e qual é a origem da escuridão? Você sabe mostrar a elas até onde devem chegar e depois fazer com que voltem outra vez ao ponto de partida? Sim, você deve saber, pois é bem idoso e já havia nascido quando o mundo foi criado. Você alguma vez visitou os depósitos onde eu guardo a neve e as chuvas e pedra que ficam reservadas para tempos de sofrimento e para dias de lutas e de guerras? Você já esteve no lugar onde nasce o sol ou no ponto onde começa a soprar o vento leste? Quem foi que abriu um canal para deixar cair os aguaceiros e marcou o caminho por onde a tempestade deve passar? Quem faz a chuva cair no deserto em lugares onde ninguém mora? Quem rega as terras secas e despovoadas fazendo nascer nelas o capim? Será que a chuva e o orvalho tem pai? E quem é a mãe do gelo e da geada que faz com que as águas virem pedra e que o mar fique coberto por uma camada de gelo? Será que você pode amarrar com uma corda as estrelas das sete cabrinhas ou soltar as correntes que prendem as três marias? Você pode fazer aparecer a estrela da alva ou guiar a ursa maior e a ursa menor? Você conhece as leis que governam o céu e sabe como devem ser aplicadas na terra? Será que a sua voz pode chegar até as nuvens e mandar que caia tanta chuva que você fique coberto por um dilúvio? Você pode fazer com que os raios apareçam e venham dizer Estamos às suas ordens Quem deu sabedoria às aves como o íbis que anuncia as enchentes do rio Nilo Ou como o galo que canta antes da chuva? Quem é capaz de contar as nuvens? Quem pode derramar a sua água em forma de chuva que faz o pó virar barro ligando os torrões uns aos outros? Será que é você quem dá de comer as leões e mata a fome dos leõezinhos quando estão escondidos nas suas covas? Ou ficam de tocaia nas moitas? Quem é que alimenta os corvos quando andam de um lado para o outro com fome? Quando os seus filhotes gritam a mim pedindo comida? Música 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 A CIDADE NO BRASIL Jó. Capítulo 39. Você sabe quando nascem os cabritos selvagens ou já viam nascerem as coças? Você sabe quantos meses as suas fêmeas levam para darem cria ou qual é o momento do parto? Você sabe quando elas se abaixam para dar cria, trazendo este mundo seus filhotes? Os filhotes crescem fortes no campo. Depois vão embora e não voltam mais. Quem deu a liberdade aos jumentos selvagens? Quem os deixou andar soltos à vontade? Eu lhes dei o deserto para ser a sua casa e os deixei viver nas terras salgadas. Eles não querem saber do barulho das cidades. Não podem ser domados, nem obrigados a levar cargas. Eles pastam nas montanhas, onde procuram qualquer erva verde para comer. Será que um touro selvagem vai querer trabalhar para você? Será que ele vai passar a noite no seu burral? Será que você consegue prendê-lo com cordas ao arado, a fim de arar a terra ou puxar o rastelo? Será que você pode confiar na grande força que ele tem, deixando por conta dele o trabalho pesado que há para fazer? Você espera que ele traga o trigo que você colher e o amontoe no terreiro? Como batem rápidas as asas da avestruz? Mas nenhuma avestruz boa ou mocegonha. A avestruz põe os seus ovos no chão para que a areia quente os faça chocar. Ela nem pensa que alguém vai pisá-los ou que algum animal selvagem pode esmagá-los. Ela age como se os ovos não fossem seus e não se importa que os seus esforços fiquem perdidos. Fui eu que a fiz assim, sem juízo, e não lhe dei sabedoria. Porém, quando ela corre, corre tão depressa que zumba de qualquer cavalo e cavaleiro. Jó, por acaso, foi você que fez os cavalos tão fortes? Foi você que enfeitou o pescoço deles com a clima? É você que os faz pular como gafanhotos e assustar as pessoas com seus rinchos? Impacientes, eles cavocam o chão com as patas e correm para a batalha com todas as suas forças. Eles não têm medo. Nada os assusta e a espada não os faz recuar. Por cima deles, as flechas assobiam e as lanças e os dardos brilham. Tremendo de impaciência, eles saem galopando. E quando a corneta soa, não podem parar quietos. Eles respondem com rinchos aos toques das cornetas. De longe, sentem o cheiro da batalha e ouvem a gritaria e as ordens de comando. É você quem ensina o gavião a voar e abrir as asas no seu voo para o sul? Será que a águia espera que você dê ordem a fim de que ela faça o seu ninho lá no alto? Ela mora nas pedras mais altas e no alto das rochas constrói o seu ninho seguro. Dali, enxerga o animal que ela vai atacar. Os seus olhos o avistam de longe. Onde há um animal morto, aí se ajuntam as águias e os filhotes chupam o sangue. Onde há um animal que ela vai atacar. Onde há um animal que ela vai atacar. Você desafiou a mim, o Deus Todo-Poderoso. Vai desistir ou vai me dar uma resposta? Então, em resposta ao senhor, Jó disse... Eu não valho nada. O que posso responder? Prefiro ficar canado. Já falei mais do que devia e agora não tenho nada para dizer. Então, no meio da tempestade, Deus respondeu a Jó. Mostre agora que é valente e responda as perguntas que lhe vou fazer. Será que você está querendo provar que sou injusto? Que eu sou culpado? E você é inocente? Será que a sua força pode ser comparada com a minha? Será que você pode trovejar com voz tão forte como eu? Se você pode, então vista-se de glória e grandeza e enfeite-se com majestade e esplendor. Olhe para todos os orgulhosos. Faça explodir a sua raiva contra eles e humilhe-os. Sim, olhe para eles e humilhe-os. Esmague os perversos no lugar onde estão. Sepulte-os todos na terra. Amarre-os na prisão dos mortos. Se você fizer isso, eu serei o primeiro a louvá-lo e a reconhecer que você venceu pelas suas próprias forças. Olhe para o monstro Bermote que eu criei, como também criei você. Ele come capim como um boi. Mas veja quanta força tem e como são poderosos os seus músculos. O seu rabo levantado é duro como um galho de cedro. E nos músculos das suas pernas ele tem muita força. Os seus ossos são fortes como canos de bronze e as suas pernas são como barras de ferro. Ele é a mais espantosa das minhas criaturas. Só eu, o seu criador, sou capaz de vencê-lo. O capim que o alimenta cresce nas montanhas, onde as feras se divertem. Ele se deita debaixo dos espinheiros e se esconde num brejo entre as tábuas. Os espinheiros lhe dão sombra. Os salgueiros do ribeirão o rodeiam. Se há uma enchente, ele não se assusta e fica tranquilo, mesmo que a água do rio Jordão suba até o seu focinho. Quem é capaz de cegá-lo e agarrá-lo ou de prender o seu focinho numa armadilha? Se há uma enchente, ele não se assusta e não se assusta e não se assusta e não se assusta. Jó capítulo 41 E quanto ao monstro, Leviatã? Será que você pode pescá-lo com um anzol ou amarrar a sua língua com uma corda? Você é capaz de passar uma corda pelo nariz dele ou furar o seu queixo com um gancho? Será que ele vai pedir que você o solte ou implorar que tenha dó dele? Será que ele vai fazer um trato com você prometendo trabalhar para você o resto da vida? Será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho? Você vai amarrá-lo a fim de servir como um brinquedo para suas empregadas? Será ele vendido por um grupo de pescadores? Será que para isso o cortarão em pedaços? Será que você pode enterrar lanças no seu couro ou fincar arpões de pesca na sua cabeça? Tente encostar a mão nele e será uma vez só pois você nunca mais esquecerá a luta. Só de olhar para o monstro, Leviatã, as pessoas perdem toda a coragem e desmaiam de medo. Se alguém o provoca, ele fica furioso. Quem se arriscaria a desafiá-lo? Quem pode enfrentá-lo sem sair ferido? Ninguém. No mundo inteiro. Agora vou falar das pernas do Leviatã, do seu tamanho e da sua força sem igual. Quem pode arrancar o couro que o cobre ou furar a sua dupla couraça? Quem é capaz de fazê-lo abrir a sua queixada rodeada de dentes terríveis? As suas costas são cobertas de fileiras, de escamas ligadas umas com as outras e duras como pedras. Estão coladas tão bem umas nas outras que nem o ar passa entre elas. Estão ligadas entre si e bem coladas de modo que ninguém pode separá-las. Quando o Leviatã espirra, saem faíscas. Os seus olhos brilham como o sol ao amanhecer. A sua boca lança chamas e dela saltam faíscas de fogo. O seu nariz solta fumaça como as engalhos que queimam debaixo de uma panela. O seu sopro acende o fogo e da sua boca saem chamas. A sua força está no pescoço e a cara dele mete medo em todo mundo. No seu foro não existe ponto fraco. Ele é firme e duro como o ferro. O seu coração cruel não tem medo. É duro como uma pedra de moinho. Quando ele se levanta, até os mais fortes ficam apavorados. O medo os impede de agir. Não há espada que consiga feri-lo. Nem lança, nem flecha, nem arpão. Para ele, o ferro é como palha e o bronze como pau podre. As flechas não o fazem fugir. Jogar pedras nele é como jogar capim. Bater nele com um porrete é o mesmo que bater com uma torcida de palha. Ele zomba dos homens que lhe atiram lanças. A sua barriga é coberta de cacos pontudos que reviram a lama como se fossem uma grade de ferro. Ele agita o mar e o faz ficar como água que ferve na panela, como óleo fervendo no caldeirão. Ele vai deixando na água um rastro luminoso, como se o mar tivesse uma cabeleira branca. Não há nada neste mundo que se compare com ele, pois foi feito para não ter medo. O leviatã olha para tudo com desprezo e entre todas as feras orgulhosas, ele é rei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jó, capítulo 42 Então, em resposta ao Senhor, Jó disse Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido Tu me perguntaste como me atrevia a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante É que falei de coisas que eu não compreendia Coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder as tuas perguntas Antes, eu te conhecia só por ouvir falar Mas agora, eu te vejo com os meus próprios olhos Por isso, estou envergonhado de tudo o que disse E me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinzas Depois que acabou de falar com Jó O Senhor disse a Elifaz, da região de Temã Estou muito irado com você e com seus dois amigos Pois vocês não falaram a verdade a meu respeito Como o meu servo Jó falou Agora, peguem sete touros e sete carneios Levem a Jó e ofereçam como sacrifício em favor de vocês O meu servo Jó orará por vocês E eu aceitarei a sua oração E não os castigarei como merecem Embora vocês não tenham falado a verdade a meu respeito Como Jó falou Então Elifaz, que era da região de Temã Bildade, que era da região de Sua E Zofar, que era da região de Naamá Foram e fizeram o que o Senhor havia mandado E ele aceitou a oração de Jó Depois que Jó acabou de orar pelos seus três amigos O Senhor fez com que ele ficasse rico de novo E lhe deu em dobro tudo o que tinha tido antes Todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos Foram visitá-lo e tomaram parte num banquete na casa dele Falaram de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido E o consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó Mais do que a primeira Ele chegou a ter quatorze mil ovelhas Seis mil canelos Dois mil bois E mil jumentas Também foi pai de sete filhos e três filhas A primeira deu o nome de Gemima A segunda chamou de Cássia E a terceira de Querem Apuque No mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó E o pai as fez herdeiras dos seus bens Junto com seus irmãos Depois disso Jó ainda viveu cento e quarenta anos O bastante para ver netos e bisnetos E morreu bem velho A segunda chamou de Cássia